Olá, todos os dias de consultoria e hoje é dia de mais um vídeo da RDC 216, nosso regulamento técnico de boas práticas para serviços de alimentação. E hoje eu vou responder a uma dúvida que é bem frequente em relação a um item que não tem na RDC 216. Olha que interessante. Coleta de amostras. A dúvida que sempre vem pra mim é a seguinte, Maiara, por que a RDC 216 não fala sobre coleta de amostras? Eu vou falar com você sobre isso após a nossa vinheta. Então vem comigo. Realmente, a RDC 216 não traz nenhum item relacionado à coleta de amostras. E isso gera muitas dúvidas em relação ao que fazer em cidades ou estados que não tem nenhuma legislação que obrigue a isso. Primeira coisa que eu tenho pra te dizer é que eu não sei o porquê que a RDC não traz nada sobre coleta de amostras e acho até uma pena que não tenha nenhuma exigência em relação a isso. No estado de São Paulo, por exemplo, que nós temos a CVS 5, existe esse item que obriga a coleta de amostras dos alimentos e até ensina o passo a passo de como fazer isso, de como armazenar esses alimentos. Se a sua cidade ou o seu estado não tem uma legislação que obrigue a coleta de amostras, o que eu te olhei? Primeiro, consulte a vigilância sanitária. Tente entender se eles exigem isso de alguma outra maneira, se durante as visitas eles cobram algo relacionado a isso porque não tem nenhuma legislação que dê esse tipo de embasamento. Então é importante saber como isso funciona na prática dos fiscais, tá? E segundo, você como consultor, como RT, você pode sim sugerir pro dono do estabelecimento ou gerente a realizar a coleta, mesmo que não seja obrigatória, pra segurança do estabelecimento, pro controle de qualidade, né? Caso há de necessidade de fazer uma análise pra entender se as boas práticas, os processos realmente estão adequados mas você tem as amostras e pode fazer isso, tá? Então você pode sim sugerir pro seu cliente, mesmo que isso não seja obrigatório, tá? Mas é interessante consultar o vigilância, quem sabe eles te dão uma orientação melhor de como fazer isso, certo? Espero ter te ajudado, não se esqueça, se inscreva no nosso canal e aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem um link pra você conhecer o meu curso LDC216 onde eu ensino de uma forma bem prática e simples como você entender e interpretar LDC216 pra aplicar no estabelecimento dos seus clientes Então quer saber mais sobre o curso? Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem um link pra você conhecer Eu te espero no próximo vídeo Até lá